Oi, gente! Tudo bom com vocês? Vocês lembram dos vídeos que eu fiz aqui pro canal onde os meus gatos escolheram a minha maquiagem e depois onde a Charlene escolheu a minha maquiagem? Então, eu resolvi fazer uma mistura aí. Pegar todos eles e eles vão decidir o quê? Minha rotina todinha do dia de hoje. A começar pelo café da manhã. Vocês estão curiosos? Bora lá! Olha, eu quero sobre isso, eu vou poder falar a Charlene. Falar a Charlene. Você tá cheirando de merda. É, você também vai ajudar, né, cara? Ai, meu Deus do céu, tem que fazer uma voz pra ele. Só o Shiva que não tem voz ainda, vocês não concordam? Ó, pra quem ainda não viu os outros vídeos, funciona assim. A gente vai colocar algumas opções no chão e do lado um petisco. E cada um deles vai decidir alguma coisa da nossa rotina. A gente vai começar pelo café da manhã. E quem tá aqui do meu lado, já querendo que eu jogue o negocinho... Por que não chega a bolinha, então? É a Charlene, então, ela vai ser a primeira. Pra café da manhã, a gente não tem muita coisa aqui em casa, não. A gente vai ter que improvisar, tipo, pão com ovo, um sanduíche assim, com pão com ovo. Ou pão com geleia. Essas são as opções de hoje. Você não gosta? Ó, o café já tá passado. Pratinhos e xícaras, só esperando a Charlene decidir. Então eu vou anotar aqui no papel, ó, pão com ovo. Tipo um sanduíche, assim. Um sanduíche, tipo, com presunto de queijo e ovo. Ou só pão com geleia. Lá na minha cidade, no interior de Santa Catarina, eles chamam de chimia. Seria chim chimia ou chim geleia. Aí eu vou, tipo, amassar assim, pra gente não saber o que que é. Agora eu vou pegar um biscoito da Charlene e vou dividir no meio. E aí vai ser meio pra cada. Qual será que ela vai escolher? Ó, a gente vai embaralhar os dois. Pois eu não sei qual que é qual. Ó, aqui, então. O gordo já quer. Sai daí, gato gordo. Oxe, fogadão. Dinossauro, escampinho. Oi, galera. É só eu e pra mim eu não tô indo. Ô, gente, dá licencinho. Me solta pra que eu vou soltar porrada neles. Eu vou colocar aqui os dois biscoitos. Um pra cá e um pra cá. Romeu, não, você não pode. Sai daí, seu porra. Agora eu vou misturar as bolinhas. Não. Pode vir, neném. Ela comeu, hein. Ô, Sissi, vai estar lá mais perto. Bonitinha. Qual será que é esse, gente? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pão com ovo. Depois, vocês vão ganhar depois. Eu vou esmagar. Ó, a dancinha do pão com ovo. Uu, 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 uu. Enquanto o Thiago tá fritando o ovo, eu fui fazendo aqui o sanduíche com requeijão, salaminho, queijo e ovo. Ó, esse aqui já tá pronto. Aí os outros estão esperando o ovinho. Gente, meu cabelo tá enorme, né? Tô quase igual o Thiago. Vou cortar o cabelo na quarentena, amor. Eu corto o meu e você corto o seu. Não, ao contrário. Eu cortei, você cortou. Vamos lá experimentar esse pão com ovo. Chega a manteiga dele. Vocês são time gema mole ou gema dura? Eu sou gema mole. Eu também. Chega a manteiga dele. Estava aqui resolvendo algumas coisas de trabalho, mas chegou a hora da próxima enquete. Sabe qual vai ser? O Thiago não gostou muito dessa. Agora, a opção 1 é exercício físico ou... O que você acha? Comenta aí o que poderia ser. Exercício ou série. Ihhh. Gente, assim, ó. Eu tô torcendo pra o Romeu tirar a série. Pra eu assistir mais um episódio. A gente tá assistindo ponto cego no momento. Comenta aí embaixo. Que série que você tá assistindo? Que série que você recomenda? Então vai ser isso. Ou exercício ou a gente vai assistir um episódio de ponto cego, tá? Vamos lá. Romeu. Tô misturando. Já nem sei qual é qual. Tô misturando, misturando, misturando. Foi, ó. Tem um aqui e um aqui. Vem. Eita! Ah, senti o cheiro. Romeu escolheu esse aqui. Qual será que vai ser? Charlene, o que você acha? Nossa! Não gostei dessa brincadeira. Quem que inventou? Já estou aqui, ó. Prontíssima. Com roupa de exercício. Tiago tá lá no banheiro cagando. Pode comentar aí embaixo. Tiago cagão. E aí, enquanto ele caga. Ó, eu já coloquei aqui no YouTube. Escrevi exercício. Aí apareceu várias coisas. Aí eu vou selecionar isso daqui, ó. Exercícios em casa. Olha, tem um canal que se chama Exercícios em Casa. Socorro, não sabia de... Gente! Queime 500 calorias. Aerohit. Nossa, tem muita coisa legal. Tava no banheiro. Quem que tava cagando? Era você ou era eu? Você? Eu tava aqui, ó. Você veio correndo pra casa. E aí, qual exercício que a gente vai escolher? Ó, tem um canal que se chama Exercícios em Casa. Tem que se obtiver o menor tempo. Não! Ó, eu vou te acentuar, gente. Estou preparado pra exercício. Charlene, dá um jeito no seu pai. Acho que ele tá certo. Bora a receita, hein? Aquece, respira, prepara. Já cansei. Poxa, que bom é essa? Vamos começar? Ei, já começou faz tempo. Já cheguei a dar um final. Prepara. A galera queria fazer isso aqui. O que é isso? Vocês estão vazios? Vocês estão vazios? Vocês estão vazios? A perna tá muito reta. Não tá? Tá assim. Você não consegue descer. Mira. Subiu. Subiu? A bonitona tá aí, ó. Tá falecida, ó. Eu perdi a forma. Ficou falando que eu queria fazer o menor, o de 13 minutos? Tá podre aí, ó. Nossa senhora, acabou com o meio. O próximo agora vai ser dormir duas horas ou dormir quatro horas. Ó, agora a gente precisa tomar um banho. Ó, então, a gente vai descer... A gente não, o Shiba vai escolher entre meu liso, restauração intensa, que combate sete danos extremos do cabelo, ó. Cabelos fragilizados, pontas duplas, ressecamento, frizz, elasticidade, quebra e opacidade. É muito bom pra quem tá com o cabelo bem danificado. Olha, redução 95% da queda. Quem também tá com queda de cabelo, esse daqui é mara. Muito mais hidratação e restauração no primeiro uso. A outra opção é o meu liso hidrocauterização. Esse daqui é um super lançamento. E ele repõe a massa capilar do cabelo, indicado pra cabelos extremamente danificados e quimicamente tratados. Então, você aí que tem o cabelo com química, esse daqui é show também. Deixa que eu ver, ó, o Shiba, ele não gosta. Charlene, não. Charlene, sai fora, que isso não é pra você, Charlene. O Romeu que vai escolher de novo. Ele escolheu reparação intensa. Muito bem, Romeu. É claro, mãe, seu cabelo tá todo espalgaçado. Ó, eu vou usar o meu liso restauração intensa. E aí o Thiago vai usar o meu liso hidrocauterização. Pro meu cabelo com química. Bom, então eu peguei o meu shampoo reparação intensa. E eu sempre massageio no couro cabeludo, com a pontinha dos dedos, nunca com as unhas. Sempre massageando, fazendo movimentos de vai e vem, ou movimentos circulares. E nunca esfregar a ponta dos cabelos com o shampoo, porque isso pode danificar o seu cabelo, tá? Depois eu peguei o condicionador reparação intensa e passei da metade às pontas. Eu gosto de ir massageando pra penetrar bem todos os fios e deixar bem hidratado e bem macio. E aí depois é só enxaguar. Quero ver você usando. Mostra a textura do produto. Muito bem. Meu liso hidrocauterização. Com ele, o seu cabelo vai ficar incrível. E o cheirinho é uma maravilha. Tomei meu banho, coloquei a mesma roupa de antes, porque estava limpinha, tá? E agora a gente vai almoçar. Eu até ia fazer uma brincadeira ali pra Charlene decidir sobre o almoço. Mas a gente já estava com muita fome e aí a gente pediu alguma coisa. E vamos comer alguma coisa. Pedimos estrogonofe. Vou secar um pouco do meu cabelo, antes de começar a make. Gente, eu ia falar, esse secador é muito potente. Esse daqui é o Fenix 2.3 da Salon Line. Tem pra vender na loja online, tá? Só uma dica mesmo, porque ele é muito bom. Eu sempre passo, quando eu saio do cabelo, tipo assim, enrolei a toalha no cabelo, né? Aí quando eu tiro com o cabelo úmido, eu passo só um pouquinho desse defrizante, que ele também é protetor térmico. Então ele já ajuda a não danificar tanto o cabelo quando você usa secador, chapinha, modelador e tudo mais. Arrasou, hein? Chegou a hora do skincare! Espera, eu vou fazer e o Thiago também. Mas a Charlene que vai decidir se a gente vai fazer só uma máscara facial ou se a gente vai passar argila e tal. Olha só, separei aqui duas máscaras faciais, uma pro Thiago e uma pra mim. Ou essa daqui que é de argila, daí nós dois vamos passar a mesma máscara. Fica. A gente nem sabe fazer. Não. Não obedece a vocês, eu obedece o pai. Eu vou lá. Fica. Não, não foi bom, eu vou lá. Fica. Você ama de mim? Bem. Ela foi na máscara de argila purificante. Então vamos lá, amor. Eu nunca usei essa daqui. A gente vai testar juntos. Você vai testar. Ó, reduz a aparência dos poros e controla a oleosidade e o brilho de forma eficaz. Vai, olha pra mim. Nossa, delicada. Nossa, gelado. Tá um dia frio do cão. Como assim gelado? Nem tava na geladeira. Meu Deus, eu tô... Você tá sentindo alguma coisa? Pouco de raiva. Não. Tipo assim, sensações ao passar a máscara no rosto. Pouco de raiva. Prontinho. Tipo assim, eu nem poderia usar, porque é pra pele mista. A oleose tem ácido mandélico. Mas vai, eu vou fazer isso por vocês. Mas o mandélico é o que você podia? Não. É o glicólico. Então, eu acho que você não pode mesmo. Talvez seja bom você pegar alguma outra máscara. Gente, galera, o que tá acontecendo? Tá porra babagista na sua cara. Que estranha. Ó, eu peguei essa daqui. Da Glam Glow. É uma máscara afirmadora. Ó, eu coloquei um negócio aqui pro meu cabelo eu não vir, porque eu lavei meu cabelo. E tem amor ao meu cabelo. Tem um cheiro bem ruim esse. Eu passo na minha cara que é um cheiro gostoso. Tem um cheiro de cola. Não tem? Slime. Slime! Parece que eu tô passando slime na minha cara. Meu Deus, meu amor, passa direito. Ei, eu não fiquei opinando no seu. Mas também, o meu tava perfeito. Aham. E aí? Tá gostando? Qual que tá sendo a experiência? Tá bom, desova. Vira pra mim. Ah, o teu parece que já tá secando. Uhum. Você sente? Uhum. Na hora que você fala? Ou não? Não preciso nem falar pra sentir. Olha, o resultado final da minha máscara facial. Ela é muito linda, mas eu real não sei se ela, tipo, é boa, sabe? Tipo, eu acho que é só uma máscara bonita. E não de fato que ela seja eficiente, sabe? Uma cilada, Bino. Ó, enquanto a gente espera a máscara secar. Nossa, a minha já tava super dura. A gente tá assistindo uma série. Então fica a dica, né? Aproveite o tempo que você tá assistindo uma série e faça uma máscara facial. Não consigo sorrir. Olha, a minha, ela sai inteira. Espera. Hum, que dor. Parece uma cobra tá descamando, né? A melhor, trocando de pele. Nossa, dá muita agonia puxar aquilo. Mas a minha pele ficou muito boa. Tá um pouquinho vermelhinha. Porque eu acho que irritou um pouco pra tirar, sabe? Pra arrancar o negocinho. Mas eu senti que minha pele ficou bem macia. E não sei, eu senti meio que um efeito lifting, assim, sabe? Quando você passa um produto e ele dá uma... Uma assim, tipo... Ó, agora deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Temos uma pia com louça suja para lavar. E... E Romeu vai decidir quem vai lavar. Se vai ser eu ou o Thiago. Mas Romeu está dormindo muito fofamente. E aí, como a Charlene tá acordada, eu acho que é ela que vai decidir. Mas deixa eu mostrar pra vocês o Romeu. Onde ele tá? Que coisa mais linda. Oh, meu Deus. Eu vou deixar ele aqui, tá? Eu não vou tirar ele. Oh, cara, você tava me lindo também. Eita. Que chono. Então, fazer o quê, né, Charlene? Vai ter que comer um biscoito. Ai, que vida difícil. Quem vai lavar a louça? Quem vai botar o papel lá dessa vez sou eu. Por quê? O quê? Porque sim. Por quê? Porque eu sinto que você fica se favorecendo. Aonde? Sim, senhora. Neném, é esse aqui, tá, neném? É esse. Nossa, pai, não. Quem vai lavar a louça é você. Neném, você pega o nome da mãe, tá? Pera, ó, eu vou embaralhar aqui bem. Tá filmando isso? Sim. Que eu tô embaralhando. Vai. Ó, tá aqui. Quero ver, quero ver. Seu nome aí, ó. Abre o outro pra ver que tem o meu nome lá. Muito bem, foi honesto. Pau, hello. Hello. Nossa, tá louco? Você acha que eu ia pegar o nome do pai? Mas vou te lavar a louça. Depois que eu lavar a louça, gente, começou a sair tudo minha unha aí. Comecei a arrancar e vou tirar tudo. Vou aproveitar pra pedir pra eles escolherem uma unha que eu vou usar. Manhã ou postiça pra eu coar. Vou mostrar pra vocês o meu tesouro. Tcharam! Eita, olha o que que aconteceu com a gaveta. Quebrou. Agora eu vou pegar dois modelos. Acho que eu vou pegar do tamanho médio. Que é esse daqui, ó. E vou pedir para Romeuzinho escolher. Uma cara de puta. Charlene, dá um tempo. Eita! Ó, separei dois modelos. Um clarinho, rosinha, com detalhe na filha única. E um vermelhão, bem escuro. Vamos lá ver qual que Romeu vai escolher. Ó, tá aqui a clarinha e a escura. Um petisco para o Romeu aqui e um aqui. Bem. E aí? Ai meu Deus. Ele nem viu. Pegou? Ele comeu o vermelho. Muito bem. Eu separando as unhas. E olha quem apareceu. Tem alguém querendo pintar as unhas. É isso. Ó, eu já deixei separadinho. Porque primeiro eu vou medindo na minha unha, assim, o que que cabe, ó. Vêm várias. E aí eu separei. Aí agora eu vou colar, ó. Ela vem com uma fitinha. E aí é só tirar como se fosse uma dupla face. Tá vendo, ó? Aqui tá a colinha. E colar. Daí eu encaixo mais ou menos onde eu acho que vai ficar bom. E pronto. Aí eu só pressiono um pouquinho assim, ó. Ah, enfim. Esse é o tamanho médio. Mas se você achar que fica estranho, você pode cortar, você pode lixar e deixar do tamanho que você quiser. E eu sou viciada porque é muito prático. Não tem que ficar esperando, por exemplo, esmalte secar. E ele dura mais, tipo assim, dura de 7 a 14 dias. E não lasca que nem esmalte, sabe? Fica intacto. Resultado das minhas unhas. Olha que bonito que fica. Quando a minha unha natural tá mais curtinha, eu uso o modelo curto. E quando ela tá um pouco mais compridinha, eu uso o modelo médio. E agora nós precisamos comer. E a gente vai decidir entre duas coisas. A gente não. Dessa vez, Charlene vai decidir entre pão de queijo ou pão com requeijão na chapa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, estou embaralhando. Fica. Não sei qual é qual. Pronto. Aqui não tem nada em mim. Vem, Charlene. Vai. Vamos ver, vamos ver. Pão de queijo. Tem uma coisa pra contar pra vocês. A gente tem pão de queijo recheado com requeijão e pão de queijo recheado com goiabada. Pão de queijo recheado com goiabada. Como é que é? Goiabada. Acabei de colocar os pães de queijo na air fryer. Antes eu pré-aqueci uns 5 minutinhos. Aí eu deixo em 180 graus uns 10 minutinhos. Uns 12 minutinhos. Eu resolvi tomar um banho antes Já estou de pijama E olha quem tá aqui Nini, vamos assistir uma série juntas? Vamos Hora da comida Charlene acabou de comer Ó, esses quatro aqui são de requeijão E os outros são de goiabada Chega a manteiga dele Eu tava comendo e esqueceu de gravar Aqui só tem mais dois pães de queijo E nosso favorito é o com recheio com goiabada É muito gostoso Hum, ó isso Dá pra tirar o Chiba daqui? Ele tá com o meu brinquedo Tá folgado, meu Galera, eu tava analisando aqui alguns dados Tinha matemática Alguns dados em algumas fontes que eu pesquiso Outro do Wikipedia, o Google e mais algumas coisas E eu achei muito importante que eu acho que vocês deveriam saber De acordo com as pesquisas que foram postadas de 1957 Eu fiquei sabendo que a Charlene é uma otária Essa informação é importante, galera Tchau Ó, se vocês querem mais vídeos como esse Clica muito no gostei, tá? Que a gente faz mais Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau